Música Música Estamos ao sul da Bahia, na bela e turística cidade de Ilhéus, terra do escritor e romancista Jorge Amado de tantos sucessos como Gabriela Cravo e Canela. Capital do Cacau, a cidade oferece excepcionais opções de hospedagem para quando você visitar aqui esta região. Mais nenhuma como o Opaba Praia Hotel, vizinha do aeroporto e localizada a poucos metros do mar. O gerente Márcio vai nos falar a respeito de outras opções que o hotel oferece para os visitantes. Sim, sim. Temos aqui no Opaba uma excelente gastronomia, café da manhã cortesia, apartamentos amplos, arejados. Uma excelente vista para o mar, são 83, 84 quilômetros de litoral, bem fartos mesmo, para as pessoas poderem se divertir, andar, se divertir com a família, passear bastante. Aqui no hotel nós oferecemos passeios, estamos bem localizados, próximo ao aeroporto, ou seja, uma gama de serviços que podemos oferecer para tornar a sua hospedagem mais completa. Quer dizer que o visitante, o hóspede do Opaba Praia Hotel vai ficar bem hospedado nos dias que escolher, por exemplo, o hotel, Márcio? Sim, sim. Vai ficar bem hospedado. Nós temos uma equipe treinada, uma equipe que foca na qualidade, na excelência do atendimento. Sem falar já do charme que o baiano tem nessa questão de atender bem, de ser bem receptivo. Com certeza. Agora, o que o visitante vai encontrar em termos de atrativos para vir para cá? Olha, além do litoral, que é bem extenso, nós temos passeios, temos a cultura do cacau, nós podemos oferecer passeios para fazendas de cacau, para ver o trato, o benefício da fruta, enfim. Temos passeios turísticos aqui, temos o complexo Batuba também, que é maravilhoso, um complexo de lazer, onde as pessoas podem se divertir com piscina, com lagos, com diversão para as crianças, na beira da praia, ou seja, vocês podem escolher se quer ficar no mar, na piscina, enfim, desfrutando do complexo. Nós temos também hotéis all-inclose aqui, temos o Canabrava, o resort também, que faz parte do nosso grupo. E a cidade oferece muita coisa também à noite referente a teatro, programação cultural, centro de convenções, feiras e congressos. O passeio pelo centro histórico é maravilhoso, você pode conhecer o Vesúvio, a Catedral, enfim, um passeio turístico bem agradável e assim, bem adequado para quem quer sair um pouco da rotina da cidade grande e conhecer um lugar paradisíaco e mais tranquilo. Olha, eu posso garantir para você, se você optar pelo grupo Canabrava, você certamente vai ficar bem hospedado ou no Canabrava Resort All Inclusive ou aqui no Opaba Praia Hotel. Agora, Márcio, um convite para quem é da região sul, visitar a Bahia e evidentemente escolher aqui o Opaba Praia Hotel. Venham, vocês não vão se arrepender, espero muito para os nossos irmãos do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, vão ser muito bem-vindos, tragam bastante protetor solar, estou aguardando vocês de coração aberto. Muito bem, então quando você vier ao sul da Bahia, em Ilhéus, você já tem opções com as nossas dicas aqui. Música 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 Música